E na manhã desta sexta, equipes da Polícia Militar compareceram na área rural da cidade de Chalé para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário em desfavor de indivíduos que teriam arma de fogo irregulares para a prática da caça predatória. No córrego Boa Sorte, os militares fizeram contato com um homem de 29 anos e durante as buscas na residência foram apreendidas uma espingarda e um revólver calibre .22 além de 123 munições do mesmo calibre e dois animais da fauna silvestre e alçapões. Em outra casa, no córrego Areia Branca, a equipe policial foi recebida por um homem de 43 anos e durante as buscas foram encontrados uma espingarda calibre .32 e 11 munições além de três animais da fauna silvestre e duas armadilhas para a captura de animais. Os suspeitos e todos os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.